Rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Eu sei que você já veio aqui urgente só pra dar dislike nesse vídeo, mas não faça isso. Assista o vídeo todinho que vocês vão entender tudo o que eu vou falar. Que Devin Novaes também merece muito respeito dentro do Arrocha. E você vai assistir esse vídeo e vai concordar comigo. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada. Antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Se você não me segue lá no meu Instagram e gostaria de ficar pedindo os lançamentos, é só me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley. Isso mesmo que você viu no título do vídeo. Devin Novaes merece sim respeito pelo que ele fez no Arrocha. Eu sei que muitas pessoas entraram nesse vídeo com o intuito de deixar dislike, mas não faça isso. Se você não gosta do cara como pessoa, não dê dislike. Você tem que gostar do que ele fez na música. Algumas pessoas vão vir aqui no vídeo e falar Emerson, seu baba-ovo de Devin Novaes. Você está puxando o saco do cara. Você ganhou conta pra fazer isso. Quem assiste meus vídeos aqui sabe muito bem o que eu falo sobre Devin Novaes. Eu falo bem, eu falo mal. Falo mal não. Eu trago as notícias boas e também trago as notícias ruins. Também eu trago tudo. Por quê? Porque esse canal é um canal que fala sobre Arrocha. Fala sobre Arrochadeira. Às vezes também eu trago algumas notícias de forró. Então, gente, não tem isso de eu trazer só a notícia boa do cantor. O cantor, que é compreensivo, sabe muito bem que ele não só faz coisas boas, mas como também faz coisas ruins. Eu sei que tem algumas pessoas, algumas pessoas não, alguns cantores, que é o que eu falo aqui, o meu canal fala sobre isso, só gosta quando a gente fala coisas boas, notícias boas. Mas o cantor tem que saber que ele é um cara da mídia. Sempre vai ter coisas boas e coisas ruins também. Então eu falo de tudo aqui. Eu não estou aqui pra puxar saco de ninguém. Eu só estou trazendo a notícia aqui pra vocês. Hoje, mais cedo, eu trouxe um vídeo aqui falando sobre cantores de Arrocha, o que eles conseguiram, e nenhum cantor mais. Vai assim, pode até conseguir, mas vai ser muito difícil. E teve um comentário de um seguidor que eu gostei demais, e eu já tinha essa ideia na cabeça, e quando eu vi esse comentário, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal. Eu estou aqui com o celular na mão, eu vou ler o comentário dele. O nome dele é Igor Linhares. Alô, Igor, tamo junto, rapaz. Obrigado por seu comentário, é muito bom você comentar no nosso vídeo. Deixa eu ver. Ele comentou assim, vou deixar aparecendo aqui. E sobre a nova geração, criticam o Deville Novaes, mas ele conseguiu fazer um sucesso absurdo em pouco tempo de carreira. Tanto que bateu o número de seguidores de Pablo, Unha, Tayroni, entre outros. Chegou ao nível nacional e cantou fora do país, isso em menos de 3 anos. Foi matéria da Globo, foi matéria da Record, saiu de baixo e alcançou muitas coisas no Arrocha. Clipe com mais de 30 milhões de visualizações, clipe na GR6, cantor com Safadão, com Marília Mendonça, Gustavo Lima, entre outros. O que Deville conseguiu, é muito difícil de conseguir. Que cantor, desconhecido e com menos de um ano de carreira, faz sucesso nacional em poucos tempos. Igor, muito obrigado cara, você falou muita coisa aqui nesse comentário que eu gostei demais. E resumindo, o que Igor falou aqui, isso é tudo verdade cara. Em menos de 3 anos, Deville Novaes conseguiu números surpreendentes. O cara participou da Record, certo que na Record ele já era bem famoso em Segipe, mas quando ele participou da Record, o sucesso dele expandiu bastante. Deville Novaes, em menos de 3 anos, conseguiu fazer participação com Marília Mendonça e Gustavo Lima. Ah, mas Marília Mendonça e Gustavo Lima, pois deveria ser outro cantor, claro que não. A gente estamos falando de cantores que são assim, um dos grandes nomes do sertanejo. E o Deville Novaes conseguiu fazer participação com os dois. Algumas pessoas vão falar assim, ah Emerson, mas o Deville Novaes deve ter desenho boçado aí, no mínimo 20 mil, 30 mil, 50 mil. Porque tem alguns feats que é pago, não sei se o Deville pagou ou não pagou. Mas mesmo assim, eu duvido muito, tem alguns cantores que não tem talento, que não tá fazendo sucesso. Esses caras não vão querer fazer feat. E com o Deville Novaes, eles foram lá e aceitaram. Então o Deville Novaes, em poucos tempos, conseguiu números muito top. Tem cantores de arrocha aí, que começaram a carreira e terminaram a carreira. Penduraram lá o microfone e nunca conseguiram fazer um e-turnê internacional. E isso Deville Novaes conseguiu. Reforçando a vocês, eu não tenho nada a ver com o que o cara faz fora dos palcos. Eu acho que o que acontece fora dos palcos só pertence a ele. Ah Emerson, mas você tá falando isso, mas você já trouxe coisa de Deville Novaes aqui, falando de vida pessoal dele, claro, porque vocês se interessam em notícias. E esse tipo de notícias também vem demais, traz mais likes. E nós vivem disso, de likes e visualizações. Eu acostumo dizer assim, que tem como você falar de polêmica sem ser polêmico. Eu me encaixo nesse perfil. Eu, eu me acho que eu me encaixo nesse perfil. Eu não sei porque eu tô falando, porque sou eu, mas eu acho que eu me encaixo nesse perfil. Algumas pessoas, ah, mas como é que você fala isso, que você fala polêmica? Claro, eu falo polêmica, mas eu nunca expresso minha opinião. Antes de qualquer vídeo que eu falo aqui no canal, eu falo, gente, vocês é que sabem a opinião de cada um de vocês. E deixem aí nos comentários. Então acredito eu que isso é você falando de polêmica sem ser polêmico. Nós tiramos aí pros grandes jornais, os jornais vão lá, só ler a notícia para o público e não expressa nenhum tipo de opinião. Então isso pra mim é você falar de polêmica sem ser polêmico. E eu, Emerson Weasley, tenho convicção disso, que eu me acho que eu sou um cara que fala de polêmica e não sou polêmico. Eu só passo a notícia pra cada um de vocês. Claro, todo mundo sabe que Devinho Novaes se envolve muito em polêmica fora dos palcos. Mas eu aqui tô falando pra vocês as coisas que ele conquistou dentro do Arrocha. Ultimamente ele não está vivendo assim em uma fase muito boa, a não ser o que tá acontecendo com a carreira dele. Talvez essas coisas fora dos palcos atrapalhem demais algumas pessoas que gostam de ver o artista fora do palco. Eu gosto de ver o cantor no palco, mas tem algumas pessoas que gostam de ver o artista lá no palco. E outra coisa, eu acho assim, algumas pessoas vão me criticar aqui por eu estar fazendo esse vídeo, mas eu acho que é sem necessidade, porque cada um tem a sua opinião. Então como eu falei pra vocês, eu vejo o cara cantando lá no palco, eu quero curtir a música dele e não o cara em pessoa. E eu acredito que você também vai compreender isso muito bem que eu estou falando aqui pra vocês. Então como eu estava falando, Devinho Novaes foi um cara que com certeza ajudou demais o nosso Arrocha e ganhou muito público fora da Bahia e fora do Nordeste, fora de Sergipe também. Então com certeza esse cara ajudou demais. Agora fora dos palcos é outras coisas, eu tô falando o cara em palco, na música, o que ele conseguiu, poucos, poucos mesmo cantor vão conseguir. E querendo ou não ainda, eu falo pra vocês, e vocês vão concordar comigo. É, eu sei que Devinho Novaes não está vivendo uma ótima fase na sua carreira aí, como vocês sabem aí, ultimamente ele vem caindo aí em decadência mesmo, todo mundo sabe. Até eu trouxe um vídeo dele falando da live aí, várias pessoas me xingou, me chamou de gostar e falar mal de Devinho. Não, mas não é isso, só trago a notícia aqui pra vocês, que Devinho ainda é um nome muito forte no mercado do Arrocha. Aí você fala, hein, mas por que você está falando isso? Eu falo isso porque eu faço vídeo para o YouTube aqui, e Devinho Novaes é um dos caras que rende mais visualizações aqui no canal. E não só aqui no meu canal eu vejo isso, como os sites lá no Instagram, eu vejo bastante que Devinho Novaes é um cara que ainda assim tem muitos seguidores. Eu acho que se ele mudar algumas coisas que ele anda fazendo, ele tem tudo ainda pra crescer no Arrocha, porque a carreira dele ainda não está pagada. No meu ponto de vista, eu acho que cada um tem o seu ponto de vista, então comente aqui embaixo qual é o seu ponto de vista sobre a carreira de Devinho Novaes. Na minha opinião, como eu falei, ele ajudou demais o Arrocha e é um cara que merece muito respeito também. Aí eu já não sei se você quer saber da vida do cara fora dos palcos, mas nos palcos e cantando, esse cara merece muito respeito pelo que ele fez e por que ele vem fazendo ainda no Arrocha. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui, foi só para esclarecer esse vídeo aqui que eu estava com a dúvida e eu resolvi trazer esse vídeo aqui para o canal. E eu espero que vocês gostem do vídeo, se não gostou também é só comentar aqui embaixo, porque o seu comentário é muito importante. E se você não me segue lá no meu Instagram e gostaria de ficar por dentro de todos os lançamentos, é só me seguir lá, Tamo junto e até o próximo vídeo!